Gente, olha as bolsas pra almoçar. Aqui tava cheio, mas já esvaziou. Olha essa daqui. Jeans com brilhinho. Era R$379,00, tava por R$259,00. Tem essa aqui, estilo Balenciaga, gente. Inspiração, né? No jeans. Ó, de R$379,00 por R$199,00. Essa verde aqui, Bottega Veneta. Pode pegar? Pode. R$229,00 por R$129,00. Minha neném quer já ver. Aí olha essa daqui. Toda de metal. R$379,00 por R$199,00. Que lindo. Essa aqui é super famosa, né, gente? Inclusive, eu já tive algumas da Shein. R$199,00 por R$109,00. Essa daqui, metalizada. Gente, na prata dela já mostrei. Muito linda. Agora tem no azul, metalizado. De R$199,00 por R$99,00. A gente tá super em conta agora. E tem aqui também, olha. Nesse modelo mais totem, mais quadradinho. R$199,00 por R$199,00 por R$199,00. E tem a dourada também. E olha essa, gente. Isso aqui já é um tamanho mais médio, né? Toda com spikers. Um tecido de corinho. R$159,00. Olha que graça, essa rasteirinha. Já tô pensando no verão. Olha que linda, gente. Essa daqui. Acho que não vai conseguir ver o preço. Ela tá R$129,00. E ela era R$199,00. Tá uma graça. Essa daqui também é meio coringa, sabe? Pra usar no verão. R$129,00. Ai, aquela dourada, gente. Olha que linda essa dourada. Vou ficar aqui pra vocês verem. Gente, tá muito linda essa daqui, hein? R$129,00. Etilosa pra usar no verão, hein? Aqui também tem as nudes. Off-white, na verdade, né? Coloca uma camisa branca de algodão. Joga essa, gente. Por R$199,00. Fica linda. Olha essa outra aqui, ó. Douradinha. Ela também tá R$129,00 essa daqui, tá? Essa. Aqui tem, ó, das Totens na rosa. E tem aquelas vitalizadas também na rosa. E tem essa rosa Barbie aqui. Estilo Totem com correntaria. Por R$109,00. Joga ela rosa bem pink, gente. Com correntaria, assim, ó. R$139,00. E ela era R$259,00. E olha aqui, gente. As molhezinhas. É algo que a gente já vê muito no verão. Essas molhes, assim, sabe? Com bico fino. Gente, muito graciosa. A gente tá pensando muito no verão. Sapatilha dourada. Bico quadrado. Olha. Ela era R$379,00. Tá por R$179,00. Tinha prateada também dela. Ó, vermelha. Gente, só tem esse pé aqui. Cadê o outro pé de vermelho, meninas? Não dá nem pra dizer o preço. Sumiu o outro pé. Essa molhezinha aqui, estilo rasteirinha, tá um muxo. Será que é que tá na promoção? Sim, gente. De R$379,00, tá por R$179,00. Que linda. Ai, tem essa daqui com os pontinhos todos, assim, de spikers. Ai, que linda. Muito estilo rocker. R$259,00. Maravilhosa, hein, gente? O que é conforto? Olha essa daqui. Tecido bem diferente de Kenayla. Super fofo. De R$229,00, gente. Por R$129,00. Menina, estou aqui no provador da Zara. E eu peguei muitas coisas lindíssimas, assim, gente. Meio que aleatório, porque tá loucura. Saldos, né? E eu já vou falar a roupa que eu vim de casa, sem muita enrolation. Estou com esse tricô cropped, que, gente, ele é super antigo. Eu nem lembro se é da Shein ou se é da Aliexpress. Eu só sei que é uma peça que eu tenho antes de parceria. E, gente, no crió, não tem uma bolinha. Isso aqui é tudo poeira. Nas roupas que eu peguei, mas pode ver, bolinha nenhuma. Intacto. Tinha saia também, mas a saia já me desfiz. Era um conjuntinho que eu comprei. Estou com a calça da Shein. Bota da Zara. E bolsa da Shein, meninas. Esse é o look que eu vim de casa, que vocês adoram saber. E, gente, vamos começar, porque esse provador tá lindo. Lindo, lindo demais. Eu tô louca pra provar essas roupas, que tem peças da coleção nova. E tem peças do Saldo. Então, tô doida pra começar. Peguei, pra todos os looks, eu peguei essa sapatilha. Que sapatilha tá em alta, só que é uma peça temporal, gente, né? É tendência, só que é temporal, seja pro resto da vida, sabe? Se vocês gostam, se joga. Ela tem o bico, não totalmente redondo, um pouco quadrado. Tem essa parte aqui que lembra muito a sapatilha de balé, só que ela tem salto. Então, eu achei muito estilosinha. E é a cor de sapatilha de balé, gente. Me lembra quando eu fiz balé. E até os 15 anos eu fiz balé clássico. Ela é 159 reais. Eu peguei tamanho 39, que corresponde a 37 no Brasil. O que acontece? Se meu pé é fino, essa sapatilha aqui, ela é fina. Então, mesmo que eu pegasse 40, não vai mudar aqui, ó, na parte fina, entendeu? Meu número é 39, 40, europeia, porque eu tenho a numeração 37. Meu pé é comprido e fino. Porém, quem tem o pé um pouco largo, talvez essa sapatilha não entre, porque é bem fininha, né? Mas, gente, só provando. E ela é 379. Ela... Gente, não. Ela era 379 e caiu pra 159. Meu Deus do céu. Esse primeiro look... Mais assertivo impossível. Eu amei tudo que eu coloquei, gente. Tudo. Tipo, eu sairia assim agora daqui e sairia feliz. Peguei esse tricô. Esse tricôzinho aqui, que é simplesmente lindo, gente. A cor dele, caputino. Combinei com essa blusinha aqui, que é uma... Estilo blusa lingerie, sabe? Sleep dress. Só que não é sleep dress porque não vestido. É uma blusinha, sabe? Que... Estilo lingerie, gente. Maravilhosa. Depois eu vou tirar o casaco e vou mostrar a beleza dessa blusa. Só que, gente, não dá pra ficar sem sutiã. Porque ela é super transparente. E eu errei no sutiã. Tem que ser um tomara que caia. E eu tô com sutiã de alça. Então, nem sei se vai ficar bonito pra eu mostrar pra vocês, né? E eu peguei essa calça. A calça da coleção nova, gente. Eu tô em love com essa calça. Que calça maravilhosa. Olha só o detalhe. Olha o detalhe na pontinha. Ela é capra, tá? Então, ela é curtinha mesmo a calça. Só que ela é cintura bem alta. Ela tem um fliçadinho aqui. Tem zíper, tem um botão. Aqui, o bolso é costurado. É, acho que não sei se dá pra descosturar, gente. Pra mim, é um defeito. Deveria ter bolso, né? É... A cor dela é... Não sei se é bege ou off-white. Eu acho que é um bege, né, gente? É igual a blusa. Um caputino bem clarinho. Gente, igual o tom sur-tom, sabe? Porque o cropped, ele é um caputino mais escuro. E a calça e a blusa têm a mesma tonalidade. E o sapatinho boneca, gente. De balé. Tá maravilhoso. Com saltinho quadrado. Olha que lindo. Serviu super bem. Não tá largo. Assim, na lateral fica largo. Meu pé é fino. Mas, gente... Assim, no comprimento, tá até pegando um pouquinho. No calcanhar, sabe? Então, machuca um pouquinho até ela se ar. Mas, eu levaria 39. Porque não tá pegando no dedão do pé. Gente, tá uma graça. Vocês gostaram do primeiro look? Me contem aí. Então, vamos para os preços. Algumas peças tá no saldo e outras não. Então, vamos ver o que é do saldo e o que não é. E o casaquinho de tricô, gente, ele tá no saldo. Peguei tamanho S. Ele tá R$179,00. Não tem o preço que ele era. Ele vai do S ao XL. Ah, ele era R$279,00. Gente, caiu pra R$179,00. E ele é uma graça. Aí, eu vou abrir aqui. Gente, acho que eu não vou tirar, não. Porque o sutiã de baixo tem alça. Fica tão feio. Mas, só pra vocês terem uma ideia da beleza dessa blusa aqui. Tinha outras cores e eu resolvi pegar essa nude pra compor, né? Um tom todo clarinho. Essa aqui tava no saldo também, gente. Eu peguei tamanho M. Ela vai do XP ao XL. Ela era R$199,00 e caiu pra R$139,00. E eu vou tirar ela pra fora. Eu vou tirar ela pra fora pra vocês verem que ela é comprida, sabe? Coloquei pra dentro pra ficar legal na calça, né? Mas olha como ela é comprida. Olha, super comprida, sabe? E tinha outras cores também. Eu pegaria a P, tá? Porque eu tô achando que ela ficou um pouquinho larga pra mim. Aqui no busto, ó. Se bem que é estilo lingerie, né? Mas eu tenho a impressão que a P ficaria melhor. Mas não tinha P, gente. De nenhuma cor. Então eu peguei a M. E a calça? A calça, ela não é... Ela não é do saldo porque ela é coleção nova. A calça... Mas ela é linda, gente. Esqueci de falar os detalhes aqui atrás, né? Ai, deixa eu filmar. Olha a calça atrás, gente. A calcinha marca, tá? Eu não vim com calcinha laser. Hoje eu não vim com nenhuma lingerie apropriada. Por quê? Eu vim só buscar a minha comprinha da Zara. Mas eu acabei fazendo o provador pra vocês. Então ignore a lingerie. Mais atrás, como vocês podem ver, tem esse bowl. Que é o bolso... É... Alfaiataria. E fica bem justinho, assim, no bumbum, sabe? E ela já fica solta embaixo. Que eu achei linda. Gente, eu peguei tamanho S da calça. Não tinha tamanho maior. Na verdade, eu peguei o S da calça. Ela vai do XP ao XL. E o valor dela é R$ 279, porque é coleção nova. Apesar de... Ó, porque assim, eu acho que o modelo dela é bonito soltinho. E eu tenho um pouco mais de quadril. Mas eu ficaria com o S, sabe? Porque serviu. Não tá largo. Não tá justo, né? E eu tenho medo que não tinha a M também. Mas acho que o M talvez ficaria dançando demais. E o L, então, ia ficar enorme, né? Então pra mim seria o S mesmo. Eu acho... Nossa, gente. Adorei essa calça. Maravilhosa. Vamos para o próximo look. Eu vou manter a calça. Porque eu não peguei parte de baixo. Só a parte de cima. Mas tem tanta coisa linda, gente. E essa calça, vale a pena compor vários looks com ela, né? O look é beira milionária. Muito estilo onde o Mane. Fala-se não. Peguei essa camisa. Que é a temporal pelas listras. E também segue uma tendência de camisa cropped. Gente, tô em love. Eu achei que eu não fosse gostar dessa tendência das camisas cropped. Mas olha... Embora que eu ache que essa ficou um pouco grande, over, pra mim pegaria um tamanho menor. Nem sei que também que peguei. Mas eu pegaria um tamanho menor, tá? Porque eu acho que ficou grande em todos os sentidos. Até no comprimento da manga, tá grande. Tá grande aqui. Então acho que uma menorzinha ficaria mais bonita. Mas olha como ficou linda com essa calça. Essa calça é uma coringa. Uma peça coringa no guarda-roupa. Vai com tudo. Vocês podem trocar os sapatos aqui. Colocar N sapatos com ela. E a parte de cima também. E vai multiplicar o seu guarda-roupa. Até prende o cabelo pra vocês ficarem mais atentas nos detalhes da roupa, sabe? Quando solta o cabelo a gente polui muito essa área aqui. E a gente não consegue ver os detalhes como o gola, né? A parte da frente. Igual nesse caso tem um bolso. Então o cabelo aqui polui bastante. Então eu prendi pra vocês verem melhor. A manga dela... Eu gosto dessa manga que tem o punho da manga mais assim alongado. Tá vendo? Olha que linda. Muito linda. Ela não tem botão. O punho da manga. Mas eu acho uma graça. Peguei tamanho M. Então eu pegaria o P. Pra ficar um pouquinho mais slim no corpo. E ela é 229. Gente, essa aqui não caiu na promoção. Uma pena. A composição dela é 70% algodão e 30% poliéster. Meninas, mais um look. Sou rica, milionária. Cara da herdeira. Totalmente show de money, meninas. Que look maravilhoso. Olha a composição. Tá vendo, gente? Cores claras. Como deixa a gente com o ar mais sofisticado, mais elegante. Será que é eu que tenho impressão? Ou realmente é verdade? Peguei essa blusa de tricô. Ela tem uma gola em V. Só que é meio peculiar. Diferente, né? Ela é grossa aqui. Então não é tão cavada. Porém, em V. Passa o suficiente na cabeça. Mas me chamou muito a atenção essa golinha dela. Ela tem um modelo assim mais espojado. Mais over, né? Pode ver a manga mais ampla. E é nessa cor caramelo. Gente, que cor linda! Ficou muito bonita com essa calça. Que é uma calça mais pro bege, né? Gente, olha que lindo. Com o tom surton. Qualquer bolsa que você jogar aqui, nos tons terrosos, fica lindo. Sapato também nos tons terrosos, fica lindo. Eu não jogaria preto aqui, hipótese alguma. Nem nos pés, nem na bolsa. Porque eu acho que quebra um pouco esse estilo mais elegante, mais clássico, né? E mais leve dos tons terrosos. Então, eu seguiria a linha, sabe? Até minha bolsa, olha só como fica linda. Tá vendo? Ó, fica perfeita uma bolsa nessa cor. Uma bolsa caramela, uma bolsa off-white. Então, dá pra vocês abusarem. E sair totalmente fina e elegante por aí. A blusa, gente, ela tem 9% na sua composição de lã. O restante é acrílico e poliéster. E tem, acho que 5% de alpaca. Então, é um tecido, assim, que esquenta bem, sabe? E eu achei confortável. Gente, maravilhosa. Não sei se tá na promoção. Ah, tá, gente. Isso aqui tá na promoção. Olha, tá um preço legal, hein? Ela era R$339,00. E caiu pra R$219,00. Vai do SM e do LXL. Eu peguei o SM. E eu achei que ficou legal porque ela é over, sabe? Mas ficou perfeita. Não pegaria o LXL. Ficaria no SM mesmo. Vamos para o próximo look. Meninas, um pretinho básico. Não pode faltar no provador, né? Preto é preto. E olha só esse vestido que eu peguei, meninas. Eu achei lindo. A parte que eu fiquei assim é a parte de cima, sabe? Me chamou muita atenção. Por quê? Ele tem duas coisas que eu gosto. Transparência e babado. Gente, maravilhoso. E até com o sutiã que eu tô, olha. Eu acho que ficou bonito porque é um sutiã bordado, sabe? Eu achei que ficou uma graça. Ficou sutil. Não ficou uma coisa vulgar nem nada. Eu não gostei da parte de baixo, gente. Eu não usaria. Ou seja, eu adoraria que fosse uma blusa e não um vestido. Se eu comprasse, eu ia transformar isso aqui numa blusa, sabe? Olha como ele é lindo. E olha atrás, gente. Não vou mostrar atrás pra vocês. Eu não consigo fechar aqui esse botãozinho pequenininho. Eu não consigo fechar. Mas olha que detalhe, gente. Os babados atrás. E a transparência. Gente, eu usaria como blusa isso aqui. Que coisa linda. Gente, que vestido lindo. Fala se não pra usar como blusa. Babacada. Meninas. Esse é um vestido da coleção nova. Mas eu tô em love com ele. Nesse estilo eu gosto. Ele é curto, mas vocês vão ver porque que eu gosto dele. Bom, vamos começar pelo tecido. É um tecido de suede. A cor dele é damasco. É um tecido super gostoso, assim, sabe? Pra outono e inverno. Eu acho que é um tecido que atende a estação. Porque ele esquenta um pouco. Ele tem todas essas pedrarias aqui, ó. Costurada. Eu acho uma graça, sabe? A manguinha dele é curta. E é soltinha. Não é tão justa. E ele segue todo larguinho, sabe? Ele deixa você se movimentar. Não fica aquela coisa a vácuo. Então me agrada muito. Embora ele seja curto. Como ele não é justo, gente. Eu acho que ele fica legal. Aliás, eu me sinto confortável com ele. E olha que lindo. Ele com essa sapatilha boneca. Eu acho essa sapatilha boneca, gente. Além de uma temporal, um clássico. Ela é um coringa. Vocês viram que com todos os looks que eu compus. Ela casou. Ficou linda. Esse vestido tem nessa cor damasco. E tinha na cor off-white. Confesso que eu fiquei numa dúvida com o Nelson. Pegava o damasco off-white. O white também tá lindo. Mas olha que graça. Como é coleção nova, gente. O preço dele não entrou na promoção. Não tá no saldo, tá? Ela vai do XP até o XL. Peguei tamanho M. E o valor dela é R$259. Eu ficaria com M. Porque se eu pegasse o G, ficaria maior ainda. Na largura. Porém, no comprimento ia descer o quê? Um centímetro? Como é largo, gente. Não me incomoda o tamanho curto. Então, ficaria com M mesmo. Mais uma palhinha no look e vamos para o próximo. Esse look... Peguei uma camisa que ela é bem... Bem diferente. É uma camisa que tem as listras de um lado mais juntinha e do outro lado as listras mais amplas. Mas não é só isso. Ela é assimétrica. Eu já mostrei em tour pra vocês. Vocês ficaram enlouquecidas. Pediram pra provar. E eu achei ela e vim provar. E acabei provando. Só que eu coloquei com a calça que eu vim. Porque eu achei que uma calça mais sequinha ficaria bonita. Só que o ar... Assim, não tá tendo uma harmonia, sabe? Essa cor bem clarinha com uma calça preta. Dizem que preto combina com tudo. Já desmistificamos isso. Preto não é uma cor tão corinha assim pra combinar com tudo. Tem cores que o preto não dá aquela harmonia. E esse é o caso. Essa camisa aqui, ó. Ficaria maravilhosa com uma calça jeans. Até um jeans escuro fica legal. Mas um jeans clarinho ficaria perfeito aqui. Uma calça off-white. Gente, até a calça que eu tava... Essa calça que eu tava, gente, ela só não é justa, né? Então ficaria um pouquinho over embaixo. Que não é muito meu estilo. Mas a cor dela, olha como traz uma harmonia pra peça de cima, sabe? Então, uma cor assim, off-white, um damasco, um caramelo. Um tom terroso com essa blusa nesse azul. Um jeans fica maravilhoso. Mas o preto, concorda comigo? Quando você olha uma coisa que você não se sente tão bem, é porque não tá harmônico. E pra mim não tá harmônico. Vai ter gente que vai falar que tá lindo, que preto vai com tudo ok. Se você acha que vai, tudo bem. Mas não está harmônico. É questão da harmonia que pra mim não tá legal. Fora também o detalhe da calça. Essa fenda na frente, a bota. Pesou completamente o look, né? Então não ficou legal, tá? Mas assim, eu trouxe pra vocês e tô dando a minha opinião sincera que com essa calça não tá legal. Mas essa blusa, ela é muito linda. Só tem que combinar bem a parte de baixo. Tanto na cor quanto no modelo. Gente, maravilhosa. Sem palavras pra essa blusa. E ela tá na promoção, meninas. O tamanho dela é do XP até o L, bem tamanho M. Pra mim ficou ok. É 259, caiu pra 159. Encararia, gente? Ou vocês não segurariam o look? Muito assimétrico, duas estampas diferentes. Contem aí se vocês segurariam o look ou não. Vamos para o próximo look. E vamos para o último look, meninas. A Nenê até chegou aqui, ó. Fala oi pra todo mundo, Sophie. Oi. Fala tudo bem? Eu tava passeando, o momento é demorando e vim ver ela. A mamãe é demorando. Gente, o último look é esse tricô. Ele tem as listras aqui. E que já combinou porque as listras são pretas, ó. Então combina com uma calça preta, não fica uma coisa tão fora da harmonia, né? Na manga também tem as listras. E aqui tem essa gola, que é uma gola marinheiro. Tem um zíper aqui, ou seja, dá pra usar fechada, como dá pra usar aberta também. Só que como eu não coloquei lá por baixo, então tá fechadinho. Mas, gente, muito lindo esse tricô. Achei uma graça. E é super gostoso o tecido dele, sabe? A composição do tecido. Não tem lã, mas é 55% viscose. Por isso que te abraça. É um tecido super gostoso. E o restante é poliamida e poliéster com acrílico. Mas achei super gostoso o tecido, gente. Não tá na promoção. Tá coleção nova. O valor dela é 279. Vai do XP ao L. E eu peguei tamanho M. E ficaria com M mesmo. Ficou perfeito pra mim o M. E esse é o último look, meninas. Eu gostei de tudo. Então tá difícil falar qual que é a peça que eu levaria agora. Eu vou deixar vocês aqui pra vocês decidirem qual que é o look que vocês mais gostou. Qual que vocês não gostaram. Escreve aqui nos comentários que eu adoro saber. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Um grande beijo. Bye, bye.